Basta o veículo! Trate! Baconha! Polícia! Vou tirar o futebol! Vou na cabeça! Vai! Aí 38, vamos lá! Eita aí! Olha! Vou na piada! Vou prender! Vindilinha, né? Ó! Boa noite! Mais de 20 mil pessoas morrem todos os anos no Brasil por causa do abuso no consumo de drogas. Segundo o Ministério da Saúde, em 14 anos, o número de pessoas que perderam a vida aumentou 60%. É quase três vezes mais do que mata o trânsito. Câmera! Ação! Eita aí! Olha a minha! Baconha! Arma! Só bota o seu lugar aí. Olha aqui! Pode estar lá? Pode estar lá, Guilherme. Pode ir, mano. A investigação apontou que existe uma casa onde alguns traficantes conhecidos e tidos como perigosos de Porto Alegre ficaram aqui nesse balneário para passar o fim de semana. Os policiais estão acompanhando já eles há algum tempo e ontem foi confirmado que eles estariam nessa residência. E agora, no início da manhã, vamos executar esse mandato em busca de armas, drogas, veículos. E agora, vamos executar esse mandato em busca de armas. Deita! O que é isso? Obrigada! Eu me conheço! Correio! É isso aí! Deita aí! Deita aí! Deita aí! Vira o meu! Vira o meu! Vira o meu! Deita aí! Cruza as pernas! Bota a mão na cabeça! Bota a mão na cabeça! o eu o o o o o o o o o Tá na mão. Aí. Tá na mão. Aqui é a maconha, a arma. Tá na mão, a arma. Tá na mão. É a maconha. Munição. Tá. Tá vendo? Tá showando. Munição, arma, maconha. Ai, Valdezinho. Ai, Valdezinho. Pode aprender. Vou botar a apreensão. Eu trabalho 20 velhos, com licença. Com licença o quê? Vai ser apreendido, senhora. Só volte pro seu lugar ali. Tem arma na casa, tem droga na casa, só fica aí. Tá bom? Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Duas casas de vodka, ó. Tá ok, cara. Tá ok, tá ok. Obrigado. Tudo ok, fecha a placa, chassi. Não sei apreendido. O que é isso? É isso? Você está de tempo? O que é isso aí? Isso aqui é mentira. Tá, já vi que é. Calma. Eu te perguntei. A identidade ele estava aqui já depois. Tá bom, vamos deixar ele ver o que é isso aqui depois. Bota uma pra trás, vira pra lá. Hã? Por quê? Eu mandei? Tem uma arma não registrada, tem maconha. Põe a gente ver o André Garcia isso aí, tá? Ah, é dele. Quantos anos tem? Pode ficar lá? Pode ficar lá. Deixa ele lá, já bato. Só o chamado. Ele chegou a audição. É, tá. Olha que tu não ia ser, né? Nenhum pra abraçar a partida. A polícia civil do estado do Rio Grande do Sul acabou de realizar uma operação onde foi preso um dos traficantes mais procurados do estado. Há muito tempo investigado, pois tínhamos a informação de que ele teria alugado uma casa no município de Cidreira e ele está preso por tráfico, associação pelo tráfico, pois tinha maconha na casa e posse de arma raspada, um 38 raspado que também foi apreendido na casa. Comunidades dominadas pelo tráfico de drogas pedem socorro na região metropolitana de Vitória. A disputa por pontos de venda custa a vida de vários inocentes. A operação agora não será fácil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá na cabeça. Vai. Crack. Vem, fora. Basta lá fora. Basta aí, para o grampear, para prender. Armamento, ali no 38, você está preso. O que foi? Você está no meu comércio. Vim de linha, né? É. 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 Foi que eu peço pra pegar o pessoal aqui. E aí. É. Tranquilo. Quem que foi? Vocês estão aí? Eu não posso. Eu não estou desenvolvendo ainda. Foi encontrado onde? No interior da residência? Nossa. Aqui foi pego no interior da residência, temos algumas cargas aqui, cerca de até 14 mesmo aqui, de craque. Comprei no final da rua ali, chegou a informação, também teria alguns suspeitos à tona área. Seria uma residência, então, que estaria sendo utilizada pelos infratores aqui. Pelo estado que ela se encontra aqui, os caras acabaram de sair, tudo jogado, tudo espalhado. Então, essa residência aqui, em princípio, estaria sendo utilizada pelos indivíduos, né, claramente aí para fazer tráfico de drogas. Tem alguns plásticos ali, inclusive, para a embalagem, gera a vistoria do ambiente, mas, em princípio, não encontraram nada. Só vamos dar uma verificada aqui, por gentileza. Teve uns meninos que evadiram ali da viatura, e tem umas marcas de pé ali na escadaria ali que dá acesso à residência do senhor. Queriam indivíduos naquela residência lá. Uma área de intenso tráfico de drogas, uma viatura do setor que conseguiu chegar antes e fazer apreensão naquela residência que nós passamos anteriormente. A gente vai estar entrando agora no patrulhamento, no outro bairro. Inclusive, vamos verificar um disco de denúncia aqui próximo. Próximo batalhão, inclusive, os cidadãos estariam praticando tráfico ali no beco. Aqui, ó. Segundo a denúncia aqui, é uma casa que trafica um crack, cocaína e maconha para qualquer pessoa interessada. As drogas são negociadas por meio de telefone público, localizado próximo à residência mencionada. O ponto é vigiado por menores. Muitos ficam no local, com os celulares na mão, para avisar quando a guarnição chega, para avisar os demais emeliantes, para eles poderem prender fuga. Aí, vamos dar uma conferida nesse local aí. Aqui nós temos um rádio, que ele consegue captar frequência de rádios de pequeno alcance, que a gente utiliza justamente para subsidiar nossas ações aqui. Às vezes, eles estão comunicando entre eles, comunicando entre eles, e a gente consegue captar as informações aqui. Levanta aí, levanta aí, vem cá. Vem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, mão na cabeça. Vai. Sai, sai da residência, sai da residência. Sai da residência, com a mão na cabeça. Pra cá, ó, todo mundo aqui, ó, encosta aqui, ó, todo mundo aqui. Tem mais gente lá dentro? Tem. Só tem vocês, senhorita? Seu pai, de idade? Vai com você. Vou dar uma conferida aí. Vocês moram nessa residência aí, ó? Vocês moram nessa residência? É a sua esposa? Aquela menina da sua esposa? É? Você tem quantos anos? 18 anos, tem passagem já pela polícia? É de menor, senhor. Qual foi o...? 16. 16? Foi quando isso? 16. 3 anos? E você, o... Você nunca foi preso, não? Foi preso já com uma bucha de maconha? E você, mas quem? Você tava junto com alguém? Tava junto com alguém. É? Estava um aqui, princípio e atitude suspeita aqui dentro da casa, com som alto. Aí os militares estão procedendo à busca aqui, mediante autorização ali da proprietária. Tranquilo aí? Ok, nada em desfavor de vocês. Estão liberados aqui, pode continuar o que vocês estão fazendo. Uma casa. Que é sério? Tá. Vamos ver aqui. Que é sério, vou deslocar pra aí, então. Vem um, vamos dar um apoio ali. Pode ficar aí. Vamos chegar ali pra outra residência que os militares suspeitaram? Vamos apoiar ali que eles estão entrando. Vem, 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 eu quero te ver, eu quero te ver. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Deixa eu passar aqui. Empurra a mão e vai empurra. Só força, só força, só força. Vai, vai, vai. Passou, passou, passou. Vai, vai, vai. Só segurança lá, faz lá, faz lá. Faz lá, faz lá embaixo. Vem, 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 vem. Posso lá fora, posso lá fora. Vem, tá? Bota a mão aqui. Moi, moi, moi. Vem, moi, moi, moi. Vem, sai. Vem, sai. Pode, pode ir. Posso sair, posso sair. Acabamos de entrar na residência aqui, o Divi tinha saído. Atitude suspeita, o armamento já foi localizado aqui dentro. Faz segurança aqui no fundo. Dá pra ver se alguém é invasor? Não. Tem uma marca aqui. Mas isso aqui parece ser antigo. Vai em cima ali, ó. Vai em cima, vai em cima. Pode meter, pode meter, pode grampear. Pode prender. O mesmo padrão de residência aqui, a gente tava lá em cima, no outro bairro. Ou seja, não tem móveis, não tem nada. Apenas pequenos utensílios é pra eles utilizarem de fato, pra dormir, pra passar a noite. Então aqui, ó, acabamos de chegar. Os militares já identificaram ali, ó. O armamento. Calipto 38. Calipto 38. Com três munições já intactas, devidamente municiado. Quem tava contigo aí? Se tava você? Tava sozinho, senhor. Quem que tava com você? Tava sozinho. Falou, filho. Tem umas marcas ali, ó, de pesada ali, ó, descendo ali pra baixo. Quem que desceu? Quem que desceu? Fala logo. Quem é o outro menino? Fala o nome. Quem? E ele tá vestido como? Ele tá vestido. Com arma? Tá com arma também, tá? Hã? O que que ele tá carregando com ele? Ele desceu pra lá embaixo? Desceu, ó, aquela hora. Aquela hora. Ele jogou a arma onde? Não, ele não tava com arma não, senhor. Vou pegar. Aqui, onde é que tá a droga que vocês guardam aqui? Fala logo. Fala logo, rapaz. Onde tá a droga? Quem não, senhor? Nós já vês. E essa arma aí? E essa arma de quem? É a minha. É a sua? Não. E você tá utilizando ela pra quê? Hum. Hã? Onde vocês colocaram me matar aí, senhor? Falaram que é na casa da minha mãe, matar os meus irmãos. Você tá corrido, então? Então você tá preso, ok? A arma é sua. Tem fotos com três indivíduos aí armados, com muita quantia grande, em dinheiro em espécie, numa mesa. Chefe. Oi. Ele vai levar ali um loucão ali que tá a droga dele. Então vamos lá, então. Tá onde é a droga? Fala aqui. O que é que tem aqui embaixo? O que é que tem aqui embaixo? Peguei. Aí. Massagem. Peguei. Conseguiu achar, hein? Maconha. Cara, é pro seu uso? Esse cara é pro meu uso. Eu falei com ele aqui. A gente falou que fiquei ali. Esse estilo aqui pra guardar é estilo pra quem vai comercializar. Não sou esse aí. Eu compro pedaço de 25. Aí eu corto pra poder usar durante um mês. Tava tudo endoladinho, uma carga de 14. Tava certinho. Olha só. 10,4 e 4 pra você. Você falou o quê? Que as drogas estariam ali que era sua. Você falou que os caras, escuta, os caras deixaram que a arma pra quê? Então vamos fazer a contenção. A contenção de quê? A minha, senhor. Ah. Porque tem um monte de gente que quer me matar aí. Por quê? Como é seu nome, cara? Vamos fazer o seguinte, filho. O cara que vazou lá, ele fica aqui com você direto, não fica? Não mora aqui, senhor. Ele mora aqui, não. Ele fica aqui. Ele fica aqui, não mora aqui. Confere? Eu moro aqui. Confere? Você dorme junto ali naquele colchão ali? Uhum. Dorme junto. É? Você bebe água onde ali? Da torneira? Da torneira. É? É assim que vocês estão vivendo, então? Ah, não tem pouco tempo que nós estamos aqui. Vocês pagam aluguel aqui? Paga. Aqui. Ele mora onde aquele menino que fugiu? Ah? Ele mora onde? Ah, eu não conheço, não. Eu conheci ele quando ele tava preso comigo, mas de menor. Vamos dar uma vasculhada aqui. Infelizmente, o outro conseguiu perder fogo. Ah. Aqui, vocês cortaram, ficou um pouquinho com vocês, que já fizeram já? Já entocaram tudo já? Já distribuíram? Tá tudo com ele? E onde fica guardada a carga toda? Não fica com ele? Fica mais com ele? Bora ali, né? Vamos lá. Vamos lá. Deixa o foco aqui. Vamos lá. Aquele pessoal que a gente abordou ali na área, o pessoal tá ouvindo o som. Segundo o cidadão que foi encontrado com a arma de fogo, eles estariam juntos, estariam fazendo parte do movimento. Um, ele acabou de falar, que na hora que a guarnição chegou, ele empreendeu fuga, descendo. Ele também ia descer, só que eles lembraram que tinha uma arma de fogo dentro da residência. Então, ele resolveu voltar. Quando ele resolveu voltar, a guarnição já tava em condições de atuar, conseguiu fazer o enquadramento dele e evitar que ele corresse. Vem, vem, vem. Eu quero te ver, eu quero te ver. Vem. Vamos chegar naqueles caras ali, que tá lá no bar lá. Qual o seu nome, filho? É, você. Cheguei. Só com você. Cheguei, cheguei. Vocês estavam lá ontem, lá cortando droga lá? Estavam. Ah? Você não tava vendo aí, não? Ele falou que vocês estavam todos juntos lá. Estavam. Vai tomar pra trás aí. Você não tava? Vocês são do movimento. Ele falou, ele falou, ele falou, filho. Hã? Não sou, não sou. Cadê a sua casa? Lá na frente, lá. Vamos lá, na polina lá? Vamos lá. Tem mais alguém embaixo? O material lá, ele falou que vocês dois estão juntos. Eu vou conduzir vocês dois, ok? E tem bastante coisa lá embaixo. Se ele falou que você tá no movimento, você tá no movimento. Acabou de uma afirmação onólica. Você. Vazou, não é quem chegou? E aí? Alguma coisa você tem. Não sei se aqui é a sua casa. Guardado em algum lugar. Pedra ou maconha? Fala aí. O pessoal cortou maconha ontem à noite? Eu não, dos dois não. O pessoal cortou maconha. Espero que ele esteja enganado do que ele falou. Tá. Vocês não estejam no movimento. Porque se você tiver... Nós vamos pra... Tudo ok lá? Tranquilo. Nós vamos tá rodando aí. Se a gente encontrar de novo, as minhas providências que você tá sendo tomado com ele, vai ser tomado com você, ok? Vai resolver o que você tem que resolver, ok? Pode colocar ele na viatura. O dinheiro que tá aqui na foto, você comprou o quê? Ele falou lá embaixo. 1.500, né? Tá porque tá uma foto de dinheiro. Tá uma foto aqui bem clara, né? Dinheiro espalhado, esbanjando riqueza, né? Esbanjando valor aqui, ó. Tá até separado, ó. Por blocos. Bastante dinheiro ali. A parte branca separando cada bloco. Você quantos passais? Quatro. Fala aí, tudo que você passou, fala. Dois tráficos, um posto e um bandado. Fim de linha, né? Será enquadrado na lei de tráfico de drogas e posto legal de arma de fogo. Três meses de investigação e a polícia arma o contra-ataque contra bandidos que agem no litoral gaúcho. Um clube abandonado será o alvo da operação. É lá que ladrões e traficantes podem estar escondidos. Deita no chão. Polícia! Já olharam aqui dentro? Aqui é na franção. Isso aqui pode ser material furtado. Boa tarde, tudo bom? Polícia, vamos pra dentro, todo mundo, por favor. Polícia, vamos entrando. Deita no chão. Turma grão, deita no chão. Deita, deita. Todo mundo. Vamos fazer o ingresso aqui, ó. Primeiro aqui embaixo. Cuida que eu vou fazer o apoio. Vocês duas pra parede, as duas. Vem. Todo mundo, tá? Vamos pra lá. Vamos lá. Todo mundo pra cá. Ninguém subiu ainda, né? Não. Tá. Tira o marquinho. Cara, vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Ei, vamos subir. Polícia! Vem, 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 vem. Vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Limpou, ó. Tem mais uma porta aqui. Vem. Vem, não tem nada. Aqui tá limpo. Vamos descer? Cara, já olharam dentro da caixa d'água? Tá. Já olharam aqui dentro? Tá vazia? Tá. Tem menor aí, senhora? Oi? Tem menor aí? Aqui? É. Não, aqui não. Aqui só moram dentro de uma casa. Mas tem casa de prostituição aqui? Não, eu te lembrei. Não? Não. Não aqui, não. E lá embaixo? Não, nem lá embaixo. Não? Não. Não tem nada. Mas tem denúncia aí. Tem que ver o que é isso aí. Denúncia de quem é? É. Tem prostituição? É, o pessoal tá falando aí. Olha, que horror. Tráfico. Você falou lá embaixo, já? Já. Pois é, lá embaixo mora o meu irmão, a minha irmã, a minha filhinha, o meu pai. Sim. Não tem, aqui tem as únicas meninas que tem as delas, do meu irmão que manda o gato. Aham. O pessoal já deve ter dado uma olhada também. É, tá ótimo. Ah, minha filhinha tá trabalhando. Ah, isso aqui é um computador. Isso aqui, acho que requer ser aprendido. Chega de? Requer apreensão. Salve se alguém trabalha com computador. Senhora! Vem cá um pouquinho, por favor. O que que essas peças de computador aqui, essas... Ah, esse aí é do meu sobrinho. Tá, mas ele conserta o computador? Não. Então isso aqui tudo vai ser aprendido. Isso aqui pode ser material furtado. Mas cima tá limpo, delegado. Também. Eu achei por bem esses objetos aqui, que tão... Estranhos. Estranhos, né, no mínimo. Como é que não? Vai na porta aí. Carro abandonado, né? Até vou ver qual é o delegado ali, mas a princípio... Carro totalmente abandonado. Só podia puxar, ver se bate a placa com o carro, né? Marcamos a presença da polícia ali naquele território, que a comunidade tava questionando e tava indagando, porque tava sendo tomado por pessoas transeuntes, e pelo tráfico de drogas e prostituição. Polícia! Vem, 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 vem! Vem! Policiais estão de olho em paderneiros e assaltantes que querem atrapalhar uma festa de rua. Para não levantar suspeitas, muitos se passam por jovens inocentes. Mas a intenção é outra. Não se aproxima todo mundo aí. Tomou na cabeça aí. Não quero ver, não. Bota a mão pra trás. Vem tua cabeça aí. Você acaba extrapolando a bebida alcoólica. Já tomou umas cachaças aí. Ficou usando tumultos. Como é um evento que tem uma quantidade muito grande de pessoas, a gente costuma ter problema de batedores de carteira que se aproveitam da situação pra cometer pequenos furtos. Pessoal que vem pro evento, mas acaba extrapolando a bebida alcoólica. Vamos segurar os patroa aí. Vamos pra cima, todo mundo aí. Tomou na cabeça aí. Os indivíduos já passaram aí, né? Fazendo um pequeno tumulto aí pela região. Então a gente resolveu fazer a abordagem pra dar uma verificada aí. Pelo jeito que eles estavam gritando no meio da rua, já percebe que não estavam pra assistir o show. Já tem alguma outra atitude aí de possível roubo, furto. Ou apenas vem pra encher a cara e atrapalhar o evento. Já foi preso no que, gente? 5-7. Quando que foi 5-7? Em 2006. Em 2006? Foi preso no que? Assalto a banca. Assalto a banca? Aqui na área mesmo? Não, não. Aí o Campo Límpico não tá bom na cidade. Ficou guardado aonde? Fiquei em rodear o sistema todo, senhor. Sempre a Grande Marreira, o Grande Marreira e mandaram lá pro... O Vesteslau. Aí lá eu terminei de pagar, saí de condicional. Assinei, paguei tudo e o governo vai pro livro. Tu foi em Vesteslau, último? Hã? Vesteslau. Você tá dormindo na abégua também? Não, não. Eu dormi no caso não. Não, a gente quer. Eu moro lá na Silvia, né? Aí eu vim pra festa aqui, trabalho na 25. Vem com seus camarada aí? É, meu, eu vim pra 25, né? A gente vim de roupa na 25, aí eu vim de vestir aqui na festa dos trabalhadores. Já deu umas cachaça, né? É, já deu umas cachaça. Ah, não se tira também? É, principalmente assim, mas qualquer condição, né? Tem uma coisa em cima aí? Não, não. Nada? Tá na cadeira também ou não? Não. Você tá trabalhando aqui? Eu trabalho de segunda a sexta de panfletista. Quando não tem serviço, eu saio pra arrumar algum lugar pra vir casa, entendeu? Pra me ganhar meu dinheiro. Entendi. Graças a Deus, nunca vi o peço. Onde você tá olhando carro hoje? Eu tava olhando carro lá na frente. E esse povo? Esse cães da onde? Esse povo aqui é do albergue. Sou do albergue também. Só trabalhando então hoje, não é? Tá trabalhando. Tá indo pra curtir o show? Não, tô indo pra curtir, mas tô trabalhando. Depois que acabar o serviço, eu curto, pô. Entendeu? Você foi preso no que, gente? Não. Até quantos anos? Lanta a cabeça aí, né? Escolhendo o quê? Você tá dormindo aonde? Albergue. Você mora aonde? Moro em Rio. Eu moro em Inglaterra, agora tô dormindo no albergue, na polícia do sul. Sai de casa por quê? Ah, eu podia virar briga com a família, esse negócio pra se parar uma coisa lá. Essas coisas parecidas aí, quando a casa de mamãe e papai não tá bom, a porta é da rua, assim, aqui da casa, né? Você tá trampando? Tá, por enquanto, mas tem quatro semanas que você tem um ex que trabalhar. Tá procurando? Tem um ex que trabalhar. Você tem um carimbo aí no corpo? Esse aqui, só não do meu filho. Só esse? Somente esse. Esse povo, você conhece da onde? Ah, da rua mesmo. Da rua, só. A gente tem um local de almoço ali, a gente tem uma... E já usam um baratinho já hoje? Não. Não, não. Não, não, não. Tinha um negócio, bebe um negócio, a cachaça tem ainda. Só cachaça. Só cachaça. Já foi preso? Foi preso no quê? Tiramos um 12 e um 57. Quando que foi um 57? Um 12, um 57 foi 27 e 12 foi 23. Foi o 57 do quê? 25. Aqui na área mesmo? Não, pelo menos. Aqui ó, tá com a pele na... No tomo. Sou da Romero. Você tá dormindo aonde? No Nobel. Pode ficar como pra trás, né? Não vi bem. Você conhece ele já? Conhece ele já. Você tá trampando? Não, no momento eu segui, tô fazendo o bruto, entendeu, senhor? Conhece os caras direto lá na porta lá, perguntando quem vem aqui a trabalhar. Não, não, não vai e trabalha. Descarrega a caixa de... Eles falam caixa de bolacha, que é lá na África, uma fábrica de bolacha. Meu senhor, esse nome de, como é que fala, de um evento. Lá no evento, desmonta tudo. Pode ficar como, patrão? Desmonta tudo, que, meu senhor, o senhor, o senhor é evento mesmo, de alguma caixa de sonho, que, meu senhor. Desde 2007? Desde 2007. Não, sai em 2010. Tem família? Sim. Aonde que mora? A outra galera, ensina a tiração. Não vai botar pra casa, não? Ah, se eu botar pra casa, eu não quero ficar com uma pagaça, a gente pega o juro e deixa ele dançar, né? Entendi. Você também toma umas cachaça, né? É verdade. Tomou uma água suja. E uns tirinhos também. Não, tirava o cheiro. Já não? Vou botar no nariz, aí. Nada, não? Não, cheiro. Você já foi preso no quê? 5-7. Quando que foi 5-7? 2010. De 1º de junho de 2010. Foi do que isso aí? Foi? Saídinha de Bucks. Aonde que foi? São José dos Cabos. Nós somos, né? Eu sou de Deus. Você tá fazendo o quê? Porque eu briguei com a minha família, eu vim morar com a Rússia. Por causa do roubo? Não. Não? Não, senhor. Não me gobei com meu padrão, senhor. Tem irmão que já foi preso, né? Não, senhor. Não? É eu, da minha família que sou senhor. Já tomou umas cachaça hoje? Eu? Eu bebo, senhor. Você deu uns tiros também hoje? Não uso droga, não. Não uso nada? Só bebo, senhor. Nem baseado? Claro, só bebo, senhor. O que você tem carimbado aí? Tenho o nome do meu filho. O nome do meu filho que eu pego. É o nome da minha mãe, senhor. Você puxou onde? Cvp de São José dos Campos. Puxou lá mesmo? Cvp de São José dos Campos. Até quantos? Fiquei fez três meses, só senhor. Só três meses? Só três meses, senhor. Saídinha de banco só três meses? Em Alvará, senhor. Você tava com a peça? Tava sentado. Tava? Assumiu o meu, senhor. Pra você, mais quantos? Sozinho, mano. Moto? Não. Quem que te abordou? Cacate. É esse o nome. Mesmo? Tá liberado aí. Segue aí. O capitão me ligou, falou que tem dois indivíduos que tão causando ali. Falou que dois ladrões que tão... Já voltaram pra fora, os caras voltaram a ficar. Então, outra vez. Fogado. Nós tava ali passando um pouquinho da refrigerante do... do... do rapaz ali. O rapaz ficou... Não vai dar refrigerante não, pai. E pá. Já começou. Abrindo o rapaz ali, sente, ô. Eu fui ter filho só pra... Volta a mão pra trás. Volta a mão pra trás. Quero ver, não. Quero ver, não. Vai lá pra lá. Vai lá pra ver a turma. Volta. Toa isso. E... Esses dois indivíduos, eles já foram abordados por nós anteriormente. Como já pode ser observado aí. E... Como já era previsto, deram novidade aí. Já estavam lá fazendo a ruaça aí. Já estavam querendo pegar um carrinho de cerveja que tava vendendo aí. E... Pegar e... Começar a jogar pra cima. Aquela coisa. Já foram solicitados por outros policiais militares. E foram abordados novamente. E tão aqui. Agora eles vão ser conduzidos ao 13º DP pra uma averiguação. Se são realmente esses indivíduos. Serão passados agora por uma análise. Pra cá. Vai lá. Passou. Põe a mão sobre a cabeça. Segura pra mim, por favor. Vai lá. Pai, você não tem habilitação. Você não tem habilitação, querido. Você não pode andar de mão. Então. Não pode. Você não tem nenhuma passagem, né? Se não, ele devia pegar aqui. Pode, senhor? Deixa ele lá. Ele agora vai ter que pegar lá. Tá? Pega o tribunel da 254. Que não mais. Sim. Vai ser autuado. Vai ser autuado por você estar dirigindo. Sem habilitação. Sem habilitação. Eu vou ficar puxada. Não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso daqui é administrativamente, não criminalmente. Tá bom? Só um minutinho. Veículo, motor, nenhum você pode dirigir sem habilitação. É 125 cilindrada essa moto. Não pode. Foi observado que ela está sem habilitação. Então a moto vai ser recolhida por parte da companhia. Vai ser autuado por dirigir sem o documento obrigatório, que no caso aí é a CNH, para a motocicleta. Um golpe duro no tráfego. Policiais descobrem o armazém de drogas na Grande São Paulo. O Pando fatura alto e vai amargar um prejuízo daqueles. Armazenamento de drogas. Não há, não há. Estou subindo aí. Tráfico, doce, a perfilio caseiro, de joias, de manhã, de petaíno. Com prejuízo de 300 mil reais para o tráfico da Edmar. Nós estamos indo agora para o Nepal. O local, o provável armazenamento de drogas, um desses traficantes, ontem, ele foi seguido até lá pelo serviço de inteligência. Ele foi visto entrando nessa residência e na sua saída com o pacote. E saindo de lá, ele foi abastecer os pontos de tráfego. Então, a gente tem uma grande probabilidade aí de ser um ponto de armazenamento ou até mesmo uma refinaria. Acabou de informar no rádio aí pra gente que já estamos próximos aí do local. Pessoal, adentrou agora a residência. Tá sendo feita toda a varredura. O piloto, é o Bravo 11, tô subindo aí. Aqui é onde o pessoal trabalha a droga, eles vão pegar a matéria bruta e faz a mistura pra poder estar distribuindo entre os pontos do narcotráfico. Aqui é um tijolo de maconha, que ainda não foi trabalhado, não foi dividido. Um pouco de parafina. Aqui já são a maconha já separada pra venda, em saquinhos. E aqui é a contabilidade do tráfico. Vamos lá, vamos lá. Já foi, o segundo local que foi levantado aí já foi positivado. A gente vai estar deslocando até lá agora pra ver o que foi encontrado. Segundo local, onde era feito o armazenamento da droga. Tijolos de maconha, cocaína, cocaína pura ainda, que não foi trabalhada ainda pra distribuição. Doce é perfume caseiro, né? As embalagens que eles iam utilizar pra separar a cocaína e o crack. Tem bastante coisa aqui. Deve ter aproximadamente aí uns 20 quilos de droga aqui. Cocaína e o crack embalado aqui já foi a distribuição. Já vem nos... Os Eppendorfs. Estavam no saquinho. O que a gente verificou aí, é onde eles armazenam a droga. Então toda a droga é trazida pra cá, depois levada pra aquele outro local, o primeiro onde a gente foi. E lá ela é separada e organizada pra venda. Um cálculo aproximado aqui de droga que a gente tem aqui, eu acredito que com prejuízo de mais ou menos uns 300 mil reais pro tráfico da região. Aqui na hora da invasão da equipe tática, foi... Um dos indivíduos que estavam aqui dentro foi tentar pular um muro, se evadir e acabou se machucando. Esses daí provavelmente eram dos quartos de cima, acredito que estejam sendo levados pra averiguação. Estavam no local, porém não estavam dentro dessa residência ali. Provavelmente vão ser levados pra averiguação. Agora as drogas foram liberadas do local, as drogas vão ser levadas até a agregacia de polícia, onde vão ser apresentadas por autoridade policial que vai estar lavrando o flagrante aí e fazendo a apreensão dos objetos e das drogas. Produto de roubo, o perfeito tá em alta velocidade. Ladrões ruins de volante são caçados pela polícia. Chocou-se contra a passarela. A seguir no Câmera em Ação. Eu tô prosseguindo agora em apoio ao tático 028. Segundo informações, um acompanhamento a um veículo Tucson Prata, produto de roubo. Ele tá pela Avenida Aventurosa, direção Rodovia Presidente Dutra. A criatura tá acompanhando o veículo, o veículo tá em alta velocidade. O veículo acabou de chocar-se um acidente agora com o veículo. O veículo produto de roubo acabou de bater. Tem um veículo Opala, segundo informações, tem um veículo Opala Prata. Tava na escota desse veículo. Se evadiu, sentindo o bairro, adentrou o bairro. O veículo chocou-se contra a passarela. E aí, Steve? O indivíduo com alta velocidade com o veículo, veio e chocou-se contra a passarela. O indivíduo foi detido. O veículo é produto de roubo. Qual o seu nome? Você tava com outro indivíduo aí? Outro indivíduo, ele tá com o veículo Opala cinza, prata? É isso? Tá, mas é com meu vizinho. O Opala é de propriedade de quem? Meu vizinho. Você vai indicar pra gente onde se encontra o outro indivíduo? Certo. Você já foi preso alguma vez? É a primeira vez? Você não tem antecedentes nenhum? A arma tá com quem? O outro indivíduo chama como? De menor. De menor? A vítima ficou pelo local? Ficou. Vocês chegaram a agredir a vítima? A vítima é uma mulher. Foi encontrado pertences dele, da vítima, com o interior do bolso aqui do indivíduo. Carteira. Carteira. Celular. Olha o dinheiro. O indivíduo agora vai prosseguir com a equipe do tático 028. Nós vamos deslocar também apoio. Ele vai indicar onde a gente pode encontrar o outro indivíduo que tava junto com ele nesse roubo. Segundo mesmo, o indivíduo, o segundo indivíduo que tava com ele, com a parça dele, se encontra pelo local com o opala prata usado na prática do roubo. O opala é de propriedade dele, do indivíduo detido aqui. Com muita sorte aí, vamos lograr esse indivíduo também e fazer a apreensão da arma usada nessa prática de roubo aí. O opala é uma corrente de veículo apaixonado, ó. Ali, desceu à esquerda, direita, direita, direita. Desceu à direita lá, deixa eu ver. O veículo tá ali na frente. O opala tá aí na frente, a viatura tá acompanhando. É esse o veículo, é esse. Polícia ou bandido? Quem vence essa parada? Desce no veículo! Em instantes, no Câmera em Ação. Ele ia retornando pra entregar o opala. Fala quando presenciou as viaturas pelo local e se evadiu. Só que a viatura, o tático 028, fez o acompanhamento e deteve o indivíduo aí. Então a ocorrência acabou de fechar. Segundo o indivíduo detido, veículo usado no roubo, também apreendido aqui. Agora vamos fazer uma revista no veículo pra localização do armamento. Não tem arma não, senhor. O barato foi com... Eu tô fazendo a sinceridade. A cena lá foi sem arma, então? Não, ele tava ele e outro moleque. Você. Você. Ele deu você. E a vítima vai reconhecer também. Tem cena lá. Tinha arma? Não tem arma. A cena foi sem arma. Não, eu não tô sabendo de nada. Tá, tá bom. O senhor comparsa tá detido aí na viatura aqui, ó. Olha ele ali, ó. Levanta. Aí, ó. Tá aí, ó. É isso aqui. Tá confirmado, é o segundo indivíduo. Obrigado. O primeiro indivíduo detido já confirmou. É esse aqui mesmo, o vulgo de menor. O que você tem, ó? O que você tem, ó? O que você tem? O que você tem? Tá os dois detidos. Não tem que ser que você passou batido, não? Não, porque você caiu pra ver tudo. A gente foi atrás. Tá fazendo a vistoria no veículo pra ver se localiza o armamento. Tá preso? Senta desse lado aqui. O que você tem? Tá com o menor. Você tá com o peso alguma vez? Você vê bem? Tá bem, não. Agora, com os dois indivíduos detidos, o outro veículo tá prendido. Vamos deslocar até o quarto DP e informar a autoridade de plantão. Cenas inéditas e os bastidores das operações policiais, você confere a partir de agora no Portal R7. E semana que vem tem mais câmera em ação. Até lá. Desce do veículo! Crack.